Olá sejam todos bem vindo ao canal mega notícias diárias no vídeo de hoje temos duas notícias mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like pedimos também que você veja o vídeo até o final para entender a notícia obrigada aos 71 anos o ator que trabalhou por 44 anos na emissora Rede Globo Antônio Fagundes recebeu um comunicado nada agradável o ator que passou por importantes novelas e seriados da emissora como Terra Nostra o Rei do Gado Velho Chico carga pesada entre outras recebeu o comunicado da Globo que ele não faz mais parte do quadro de funcionários e deixa emissora após décadas outro ator que corre o risco de ser dispensado pela rede Globo é Tony Ramos segundo informações a Globo estuda romper o contrato do ator vale lembrar que a emissora já dispensou grandes estrelas nas últimas semanas e você acha certo que a Globo está fazendo dispensando seus melhores atores comente segunda notícia triste notícia chega se vai mais um ator ele tinha tudo pela frente infelizmente no auge da vida com apenas 36 anos o ator foi encontrado morto em sua casa segundo as autoridades a causa do seu falecimento foi devido a um traumatismo crâniano a informação que antes da sua morte o ator teria escorregado no banheiro vindo a bater a cabeça trate-se de Alin Huang o famoso ator com apenas 36 anos tinha muitos trabalhos na TV e no cinema em torno de 24 atuações Alin passou por importantes seriados como Doce Doce Guarda Costa em 2012 neste mesmo ano ainda trabalhou em alegrias da vida um seriado do meio musical e no cinema o ator trabalhou no filme de comédia já famoso em 2011 e de então líder do desfile em 2012 além de ator Huang também era cantor o artista tinha quatro álbuns gravados na carreira musical entre eles 14 singles e mais de dez videoclipes criados nossas condolências a todos os seus familiares fãs e amigos descanse em paz Alin Huang Alin Huang Amém.